Meu deus, vei... Tá, eu acho que não vai dar. Tá 60 FPS, acho que dá. Um... um vídeo, desinternet e Left 4 Dead. Mano, eu tô muito desacostumado nesse jogo. Tchau! Ei, eu estou rodando! Eu não, eu tô jogando todo dia. Não aconselho pra esporta aí. Estou rodando! Tchau! Tchau! Eu sei. Ele morreu? Ai! Tem um... um smoke aqui. Ele tá tentando correr. Ele tá conseguindo correr. Matei. Ué, eu não sei pra onde tem que ir. Eu também não. Caralho, tem uma fumação. Tô vendo nada. Ah, doida que me riu. É irritado. É por aqui, vei. Tem uma bomba aqui, ó. Não, motosserra aqui, vei. Ah mano, vou pegar a katana porque compensa mais. Motosserra acaba o combustível. Eu vou pegar a katana. Ah não, eu ganhei ela não. De pistola mesmo. Veio, eu não lembro pra onde tem que ir. Não é pra cá. Não é pra cá. Eu não lembro. Talvez seja pra cá. É, talvez sim. Eu lembro que parece que a gente tem que passar por fora de um prédio pra entrar na outra sala, né? É, eu também lembro disso. É aqui, ó. Será que ainda vai naquela varanda ali de baixo? Tenta aí. Não, eu não vou morrer se eu for lá então. Não, muito obrigado. Tenta aí. Nunca me empolgue de novo. Nossa, meu, é isso. Reloande-o! É, porque tavam tantos jumbis dentro da janelinha aqui, que eles quebraram e saí correndo e caiu. Tenta aí. Tem um vooão. Ah, vou ver, vou ver, vou ver. Pera aí. Puta que pariu. Reloande-o. 3 7 7 8 8 8 9 10 Peraí! 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 Swing! Não! Era tipo de um assade atirando, não sei! Ah! Ah! É nessas escadas! Ah! Eu joguei essa fase hoje de manhã! Tch! Eu não lembro o que que tem que fazer! É porque... Eu... Eu quero deixar você descobrir o que tem que fazer! Obviamente! Ah tá! Peraí! Não! É só pra ficar mais legal pros vídeos, né? Oh! Mano, eu tô muito desacostumado com esse jogo! Meu Deus! Eu também não! Tô pegando um pouco! Acho que a mulher era um zumbi bate nele! Olha que zumbi de depressão! o elevado é... Turn the floor! O elevado está de alta! Como é uma criação? Rolando! Elevador, é leve em gol, tem adrenalina ai. Essa é a hora que você fica pulando pra pisca pro garrafo. É, você fica agarrado no tempo. Tipo, eu lembro que você bugava, passava pra cima, era legal. É, começa a acertar. Ou tem que tá com pingueal. É, é provável. Olha essa fumaça. Agora o personagem começa a tossir igual ao louco. Não dá pra ver nada. Olha, aqui começa as armas. Olha, aqui começa a horda também. Acho mesmo. Eu matei, é um jogo? Só tá atirando. Onde que é pra ir aqui? Só vamos, véi. Aqui, ó. Pra onde não tem fogo. Aqui tem fogo. Então não é por aqui. Pô, véi. Negócio aqui. Que? Ah. Uma doze. Ah não, não. Eu gosto mais da metralhadora agora nesse jogo. Finalmente você entendeu a lógica que metralhador é melhorar qual que é a lógica? Não tem lógica pessoal. Não, tipo. Eu sou de me... Eu sou de katana como secundária. Eu vou de metralhador. Se eu tivesse de pistola eu ia de novo. Eu vou de novo. Cara, tem um cara lá atrás, véi. Pera aí. Se você tá aqui, quem quer ficar lá atrás? Eu não sei se é melhor, véi. O que é que vai ficar lá atrás? Você vai para o lado. Apenas o Boflux? Um cara lá atrás. Deixe seu calor. Assim, não. Opa! Pega em frente! Não. O que vai ser acontecendo? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tutu! Pega em frente em frente! Estranho em frente. Pega em frente! Pega em frente. Não tem nada! Preciso usar uma adrenalina Aí tudo fica mais rapidão, aí esse barulho chato no quadro entrado Olha isso! Olha essa velocidade! É, não tinha isso antes Finalmente Visão Ai meu deus, BRK, você tá encurralado? Morre É, pede minha mãe que ela abre lá com uma faca É, pede minha mãe que ela abre lá com uma faca Caralho, tô morrer não Caralho, tô morrer não Espera aí velho, não mexa não Tem que me curar Beleza Muito, muito melhor Pode fechar? Pode Essa metralhadora aqui que a gente tá melhor que a que tá aqui na mesa A que a gente tá na mão Ela tem silenciador, não vai ficar na mesa não Entende Pera aí, 10 segundos De aula Mas acho que você vai ter que buscar uma cadeira pra lá Vá rapaz, buscar uma cadeira Ficar em pé não tem como não né Beleza Uh, eu sei um arma que a gente pode parar por lá Agora nós pode colocar uns mod, mano Tipo o tanque virar o Shrek Tipo o tanque virar o Shrek Eu não acho que eu gosto de você, cara Olha Eu ainda não entrei não, então Sei lá Tá carregando Que melee fighter Não sei o que Aí, agora não sei Eu tenho certeza que essa metralhadora aqui não é melhor que a não É Não é Pera onde tem士 que não Que fácil ideia Meu Ah Muito legal Galô Eu vou reload O Zumbi preso ali. Ah não, tá preso não. Acho que eu lembro dessa fase. Eu não me lembro. Reloadando um desses suits. Ah sim, lembrei. Reloadando! Reloadando! Eu não tô enxergando. Alguém me libertou ali. Não, tem um pouquinho de zumbi em volta. Tá bom. Reloadando! É uma bomba aqui. Lógico que eu tenho. Reloadando! Eu vou ativar muito. Reloadando! 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Reloadando! Reloadando! Eu não sei. Eu escutei uns barulhos não muito agradáveis. Pode ser. Um tanque. Não, acho que tanque não aparece agora não. Pra cá. Tá aqui. É Charger! É Charger! Não, parece que tanque! É, olha pra dizer. Eu vou ativar! Eu vou ativar! Você vai ativar um machado. E um boom mesmo Oh rapaz Hummm deixa tinha um bad kit aqui mesmo Não sei, não sei Apenas isso É uma coisa legal Um boom mesmo 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 Um boom Um boom Nossa, eu ia começar a viajar muito aqui agora, eu ia, tipo, tava achando que ia, mas ia começar a missão do 1 agora. Mas essa que é do 1. Não, velho, acabou hoje. É não? É? Acho que é, velho. Acho que já é o 2. Ah, é mesmo? Tem a Zoe. E o Ellis, eu acho. E o Francis. E esse galão, não atira nesse galo. Tem um gordo aí. Tem um gordo escalador. O cara faz parkour. Foi legal, tipo, a mulher tava vindo correndo e deu um tiro nela e logo caiu pra trás. Por que que esses caras tão ruim? Hã? Por que que esses caras tão ruim? Por que que esses caras tão ruim? Pelo deludando. Hã? Pelo deludando. Pelo deludando. Pelo deludando. Pelo deludando. Pelo deludando. Eu já fiquei ai sem munição, velho. Tátá, tá, tá, tá. Tem arma aqui onde eu tô, ó. Arma, de verdade. o velho aí é tem um tanque também e arma de verdade corre daí velho deixa ele vir peguei um sniper eu não queria pegar esses né ela é muito boa corre soltar eu vou tacar bummer aí velho para o zumbi montar ele taquei o cara aí eu tô preso de dedo talvez esteve lançado atrás o que tem como da zumba essa arma não é tem o botão do meio do mouse a ela é muita pelona é precisão dela você nem precisa colocar a mira se achar um laser né gg um espadate um espadate um espadate um espadate um famoso gripadão e tem outra katana aqui um ninja sword 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 é mesmo você tem uma sniper que pode matar ele de uma cidade desse olha que é o depressivo ali é aquele gordo ali e não morreu aham aquele lado aquele lado e eu sou de um giro um chute o que é um zumbi especial por aqui é o meu eu acho que não é cá . . . . . . Alguém tem que matar aquele zumbi espetando e porra! Ei, cuidado! Reloadando! Primeiro aquecimento. Aqueles expiradores, por que os foguetes estão indo? Oh meu Deus, velho! Não vai ajudar. Então ele derruba dois assim. Aquele de lá era um golpe de um braço só. Chega aí, eu vou colocar um negócio aqui sem Jerry, hein. Pera aí, velho, eu tô me rilando, yeah. Tá ali dentro. Aí. Por que eu acho que aqui vai dar merda? Por que vai? Tem um túnel tudo fechado no corredor, na verdade. Oh, que bacana. Eu vou gravar vídeos isso aqui de madrugada. Agora eu não sei porque que eu tô gravando isso. Ei, eu reconheço isso. Essa barriga está apenas atrás. Tipo, eu fui desafiado de madrugada. Eu tenho que fechar esse jogo. Tipo, um dia? Ou não? É tipo, uma noite assim. Um dia a noite. Então você vai ser o bichão mesmo? Não, vai ser uma noite normal. Foi o Marcelo lá da escola. Minha sala. Pera aí. Eu tenho alguma coisa que eu tenho aqui. Aqui Arthur, pega laser aqui pra seu sniper. Onde eu tô? Onde eu tô? Pronto, velho. Pronto, velho. Primeiro dia. Agora você nem precisa colocar a mira nela, basicamente. Oh, Ren. Por que eu acho que vai dar merda? Hoje eu vou comer pão de queijo, tem que falar isso. Pronto, agora é a hora que dá merda. Talvez. Mano, agora que eu tô parando pra pensar uma coisa aqui. De dia eu sou mó desanimado, mas quando chega de madrugada eu sou animado pra caralho. Como é que funciona isso? Não sei. Deve ser porque eu tô morrendo de sono e eu troco o dia pela noite. Você tá escutando esses barulhos não legais? Um tanque? Não. Véi, você lembra a missão que nós tínhamos que pegar um tanto de galão e ficar explodindo uns tanques? Acho que lembro. Se eu mantendo a gente ia ficar enchendo um carro. Essa mesmo. Acho que é no 2, é isso. É, não, é no 1. Ah não, é no 2 sim, é no 2. Mas tu vai dar um pouquinho de merda por causa do nível que nós colocou esse negócio. É na do shopping. Corre. Pra onde que tem que ir, velho? Eu não sei. Uhhhh Ai meu Deus, velho! Vem, vem, vem. Tem que ir até e ver que você já morreu atrás de seco. Escolha agora! Tem que olhar para o sol dentro da loja. Care até 학! Abre! Tá perfeito. Caralho velho, tipo, dois tiros dá arma eu não posso matar a do buying the Tina. Pensar durante夕. Ah, caralho é. Abre! Tá, peguei a Comicola, só que eu... Eu tô... Já que eu tô com ela na mão, não posso usar arma. Tem ninguém aqui. Socorre! Não tem como, eles estavam cantando. Vamos levar onde? Lá em cima. Tão coxa aqui, morrendo. Ei, eu estou atirando. Mano, olha o tanto que essa arma, ele é boa. Eu tô ligado, eu tava usando. É um tiro incendiário e pronto, ele mata a metade da horta. Só que no servidor que eu jogo, tem como você comprar item. Aí eu comprei, tira a gente. Reload. Ela tem tanque especial, tem esses negocinho. É massa. Se você quiser que você entra lá e você segue. Pode rever. Eu vou reload. Um tiro em cima. Eu quero ver. Eu não desculpe, não é. Tenho que ajudar daqui. Mas eu vou obter ajuda. No caso, eu não tô com minhada. Olha... No caso, eu não tenho como susto da escada. Pera aí. Aí já, já até liberei a coisa. Reload. Agora, é só ir, velho. Pra onde? Pra lá onde escondiu aquele caminhão. Reloadando! Morri! Ai, véi, vou morrer. Fudendo. Agora depende dos caras que abandonou. Ah não, a gente nunca abandonou eles. A gente sempre apoiava eles. Era a luta deles, né, véi? Tem que deixar eles lutar a própria luta. É, pra eles aprenderem. Vou lhe beber uma água, já volto. Pelo cara, pequeno cara! Caralho! Você viu o que? Gordo ali. Pra isso serve meus gordos. Ei, eu estou reloadando. Eu estou reloadando! O que é que está acontecendo? Desculpa! Ah, tá! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou reloadar! Não sei se isso vai ajudar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou rodar para o caminho aqui. Os sumbios cumpridos estão na minha vida! Meu Deus! O que é que você estava girando rápido aqui? Eu pensei, uéh! Não está divulgando tudo! Na metade. Desligue a lanterna Tem a porta Charger também Ué, ele era mesmo Coitado Olha lá Não atira nela não Seu posto retardado Ah, eu atirava e entrava Ela atirava e fechava a porta Onde você vai cobre-me? Tem um cara me batendo a força Hum, isso me fixa bem Atira nela com um sniper e fecha a porta Realmente Só eu poder andar aqui e eu faço isso aí Atira nela lá rapidasso Ah, meu Deus Ah, meu Deus Agora fecha a porta Não dá, não dá pra me chegar lá Vocês vão morrer então Pronto Aí eu vi de todo mundo O boot matou mais que eu Calma, rapaz O boot matou mais que eu Peraí Peraí, eu tô com sono Ué Tá muito tarde já Ué Quatro horas da tarde Não tinha seis horas da tarde Da tarde, mano Só devia tá dormindo Ué Vai dar uma hora da manhã Caixas 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 Tem que estar aqui em algum lugar Vamos encontrar essa evacuadora e sair daqui Ei, eu não sei o que é isso aí Deplante as caixas Caixas Sim, vamos Aí eu vou pegar essa... Negócio de curar Tá Entendi Isso É É Sim Esas armas com laser aqui no chão Que a gente não vai usar não É Tá Tô Tá Tô 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 Cone teco roubado em todos os jogos ai aqui a balavara também viu eu dei um tiro assim e matei dois ai tem um bracinho aqui em cima oi ah oi ai Chega! É isso aqui! Estamos atrasando os outros. Eu estou atrasando! Tô atrasando! 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 Nossa! Fala um tempo aí, uns 10 horas eu me lembrei do CS, depois eu tenho que jogar um cara, tem muito tempo que eu não jogo o CS. Uns caras lá do Discord chamam-me, tem maior tempo que eu não jogo. Então, acho que ele ia dar muito erro. Oh, psicopata ali ó! Tem muito psicopata aqui véi! Sabe o que vai ser muito legal? Eu morrer daqui 30 segundos? Ficou legal! Sim, lá tem meu HD encher. Tipo, é isso mesmo, tipo, ia ser mó legal tá no meio da campanha e o HD encher, que provavelmente vai acontecer. É só 60 GB livre. Vem, eu tô... Minha tela tá assim, eu tenho 25 de vidro e tá diminuindo. Então, eu acho que eu não tenho muito tempo. Mano, tipo, a única coisa que eu tenho aqui é um painkiller, então não sei se é muito que ajuda, então... Se tu ajuda, só vai piorar a situação. Então... Ai que... Eu vi um negócio muito legal. Ei! Até, até. Tenta!